Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele Lopes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas metas para o ano de 2024. Eu anotei aqui, aí eu vou mostrando pra vocês e vou explicando um pouco sobre cada uma. Coloquei mais momentos com as crianças, porque no ano de 2023 eu trabalhei muito, eu estudei muito e também fiz renda extra. O que é ótimo, né, é excelente, porém eu tive menos tempo com as crianças. Então, pra este ano eu tenho mais tempo com eles, até porque eles precisam, né. Coloquei fazer renda extra, empreender, porque assim, eu quero empreender este ano. Só que não sei se vai ser agora, no começo. É, fazer mais renda extra, né, porque como vocês sabem, né, eu postei aí que temos uma meta de conseguir 2340 até o final do ano. Inclusive, essa meta eu vou fazer mês a mês com vocês. Mês a mês eu vou fazer o vídeo falando sobre isso, quanto que eu depositei, se eu depositei ou não, porque eu vou fazer junto com vocês, tá. Pra no final do ano a gente ter esse dinheirinho aí. E pra isso eu preciso, né, da renda extra, porque só, eu sou CLT, só com o meu CLT, eu não, eu não consigo. Mas em outro vídeo eu vou falar mais sobre renda extra, CLT, tá bom? Fazer um passeio, momentos de lazer. Então, como eu disse, que no ano passado eu não, eu só estudei, trabalhei, então eu não tive momentos assim, né, de lazer. Então, este ano eu vou colocar também. Meu diploma. Bom, pra quem não sabe, agora, neste ano, eu vou conseguir o meu diploma. Sou muito grata. Assim, eu vou conseguir meu diploma neste ano. Fazer exercícios e emagrecer. Porque, assim, eu preciso emagrecer. Não, é... Eu falava do ano passado, que no ano passado não foi minha... Não era uma das minhas metas. Emagrecer, de fato. Mas eu preciso por questões de saúde mesmo, né, é preciso. Leio um livro por mês, que é muito bom ler, né. E aí eu coloquei um por mês. As pessoas falam, ah, mas esse é pouco, né, tem que ler mais de um livro por mês. Mas, é... As metas que eu coloco neste ano... Primeiro eu analisei as do ano passado, o que eu fiz, o que eu não fiz. E aí, para melhorar neste ano, né. Então, como eu li... Teve mês que eu não consegui ler. Então, neste mês eu quero ler o livro. E aí eu vou até fazer a indicação do livro para vocês. Depois, em outros vídeos. Então, assim que eu começar a ler, eu aviso para vocês. E depois eu faço a indicação do livro. Falo sobre ele em outro vídeo. Assistir um documentário por mês. É... Eu quero assistir sobre educação financeira, desenvolvimento pessoal. Porque assim, também pode me ajudar mais na criatividade. Para eu evoluir. Para que eu possa evoluir como pessoa e também na criatividade de vídeo para vocês, né. Dormi mais cedo. Porque eu já estava dormindo, meia noite e meia, uma hora da manhã. E eu colocava as crianças para dormir nove horas. Só que eu continuava acordada. Porque eu ficava mexendo muito no celular. Atualizando as redes sociais. Nem é atualizando tantas redes sociais. Eu já ficava muito no celular mesmo. Então, vou começar a dormir mais cedo. Lembrando que eu ainda não comecei a dormir mais. Eu vou começar a ser mais positiva. Eu já era muito positiva. Mas, às vezes, eu falhava, né. Que é normal, mas... Eu preciso ser mais positiva, né. Entendeu? Juntar dinheiro. Que aí é por isso que eu fiz aquele vídeo. De a gente juntar R$2.340 até o final do ano. Porque eu também preciso. Então, esse vídeo vai me lembrar que eu preciso juntar dinheiro. E vai ajudar vocês também. Então, nós vamos fazer juntos. Pagar as dívidas. Então, é sobre pagar as dívidas. Eu também vou fazer um outro vídeo sobre isso. Então, algumas dívidas. E aí, é por isso que entra também a renda essa. Pra eu conseguir pagar as minhas dívidas. E também juntar dinheiro. Fazer uma aposta. Eu coloquei aqui fazer uma aposta. Mas aí, eu não sei se eu vou fazer esse ano mesmo. Mas eu coloquei aqui. Porque aí eu posso pesquisar valores. Porque eu faço planejamento mensal, né. E aí, eu preciso ver quanto que eu vou conseguir fazer. Se for pra eu fazer uma aposta. Provavelmente, vai ser no mês de julho, né. Mês de agosto. No próximo semestre. Neste agora, eu não consigo. Porque eu estava de férias. Como eu voltei a trabalhar agora, né. Então, não sei se vocês sabem, né. Mas nós que trabalhamos em escola. Como nós saímos em dezembro. Então, ficam uns dias. Fiquei mais ou menos 20 dias em casa. Então, em janeiro e fevereiro. Não recebe o salário completo, né. Só em março. Eu não criei mais conteúdo para a internet. Porque no ano passado. Eu falei que ia criar muito conteúdo. Que eu falei no começo de 2023. Que ia criar muito conteúdo e não criei. Mas eu já me organizei pra este mês. Tá, mas nos outros meses, né. Então, eu vou me organizando. Vou me organizando, né. Eu também não tenho como eu criar para o ano inteiro. Porque as coisas, né. Sempre estão atualizando. E eu tenho que acompanhar, né. Então, não tem como eu criar para o ano inteiro. Porque quando chega uma coisa nova na internet. Eu preciso me atualizar para passar para vocês. Também vídeos de uma hora todo mês. Porque eu quero postar. Pelo menos um vídeo por mês. Com duração de uma hora. Porque no ano passado eu ia fazer. Não fiz. Não consegui. Mas este ano eu quero fazer. Então, agora no mês de janeiro. Eu já tenho que preparar meu vídeo de uma hora. Para você. E ajudar as pessoas com o meu canal. Então, no meu canal. Eu quero falar. Eu tenho entretenimento, né. Eu quero falar também sobre desenvolvimento pessoal. Lei da atração. E aí eu vou explicando, né. O que é a lei da atração. E como você pode conseguir as coisas com ela. Planejamento financeiro. Vlogs da China. Vocês gostam bastante de faxina. Vlogs, passeios, né. Então, como eu quero fazer várias coisas neste ano. São coisas que eu não fiz ano passado. Eu posso transformar em conteúdo. Para passar para vocês. Mas e vocês? Já planejaram aí o ano de 2024? Já anotaram as metas de vocês? Bom, gente. Eu gosto de anotar. No caderno. Essa aqui é uma agenda, na verdade. Onde tinha as metas de 2023. Mas aí, como já mudou o ano. Eu tirei e coloquei as de 2024. Vão ter metas mês a mês. Também. Essa aqui são os meus objetivos. Esse aqui é o meu objetivo do ano. E aí, eu vou separando aqui as metas mês a mês. Para que eu consiga concluir todo esse aqui. Né? Todas as minhas metas do ano inteiro. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Para o YouTube inteiro. É que o conteúdo é bom. E para que ele também recomende para outras pessoas. Muito obrigada por assistir. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.